Mequê, mequê, família, daqui foi o Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado, bomba, filho traidor de Jonas Malheiro Savimbi e agente da secreta angolana de nome. Então Savimbi dispara contra Adalberto Costa Jr. Só que Jota Privado não deixa barato ao mesmo tudo. E se muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Vergonhoso. O que eu tenho pra dizer aqui mais uma vez. O Dório e o Tão Savimbi estão a passar vergonha. A fome falou mais alto, está a falar mais alto. É lamentável. É lastimável. Tão Savimbi, Dório Savimbi, vocês são uma vergonha para o povo angolano. Vocês traíram a hegemônia do vosso pai de nome Jonas Malheiro Savimbi. Lamento dizer. É vergonhoso isso. Está entendendo? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você internão, tá mano angolano, por favor, se inscreva no canal. Partilha para todo mundo. Queremos bater 100 mil inscritos antes das eleições. Isso só poderá acontecer se vocês nos ajudarem. Por favor, mano, nos ajudem mesmo. Partilhem o máximo essa notícia, ok? Deixa, ative as notificações. Deixa aquele like, deixa deslike. Se você não curtir, né família? Partilha, comenta e é basicamente isso. E partilha. Você que também vai partir no Facebook e também no YouTube, siga meu Instagram. O link está na descrição. Você no Facebook, deixa aquela curtida marota também. Aquele comentário que só vocês sabem fazer. E aquela partilhada top. que é para esse vídeo viralizar e chegar para todo mundo. Só para dizer aqui, vou reiterar aqui. Eu, Jota Privado, digo aqui com minha própria cara. Dou a minha cara de chamando de o Tão Savimbi de traidor. O Dório Savimbi também de traidor. São os dois filhos de Savimbi que vieram ao público. O Tão ainda mesmo foi gravar vídeo. Para quem não sabe, esse Tão é agente do serviço secreto. Ele é, como é que fala? Conselheiro de uma embaixada. Uma dessas embaixadas aí, família. Na diáspora. O que é que se espera de um senhor? Estás a ver como é que é a situação? O que é que se espera de um senhor? Que é agente da secreta. É isso. Ele é bufo. Traiu o pai. Olha aqui, ó. O antigo secretário adjunto nacional para relações internacionais e comunidades da UNITA. O filho do presidente fundador da UNITA, Cangangio Tão Savimbi, manifestou na noite de sábado, dia 20, o desejo de votar na continuidade com vista à estabilidade e desenvolvimento no país nas eleições de 24 de agosto. O também secretário da Embaixada do Senegal manifestou-se através de um vídeo posto a circular nas redes sociais onde diz que sua decisão é patriótica. Por isso, convida igualmente os eleitores angolanos a não votar no atual presidente da UNITA e candidato a presidente da República de nome de Alberto Costa Júnior. O filho de Jonas Savimbi diz que Angola é nossa pátria e é chamada uma vez mais a responder a forma responsável, serena e patriótica. A necessidade constitucional de escolher o presidente da República, o vice-presidente e os dignos deputados. As eleições da próxima quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022, devem, acima de tudo, defender o interesse nacional, devem defender as grandes conquistas como paz, a reconciliação nacional e democracia, afirma no vídeo mesmo. O ex-dirigente da UNITA expressou o seu desejo e alertou aos cidadãos a votar. O voto de quarta-feira 24 deve ser, sobretudo, um voto patriótico. E sublinha que eu voto na continuidade, na estabilidade e para o desenvolvimento do meu e nosso país. Um dos mais de 40 filhos do presidente da UNITA e fundador da UNITA deseja que Deus abençoe o nosso bem comum que é Angola, de realçar que a vontade do Tanganyu, tão sabindo, expressa horas depois do MPLA ter encerrado em Luanda a sua campanha eleitoral apresentada no programa do governo e manifesto eleitoral 2022-2027, no âmbito da conquista de voto nas urnas. Família, vamos lá ver aqui o vídeo, depois eu já estou privado, venho aqui dar essa dica, ok? Vamos lá. Angolanas e angolanos, caros compatriotas, chamo-me Canganjo Tamsabini. Angola, nossa pátria, é chamada uma vez mais a responder de forma responsável, serena e patriótica à necessidade constitucional de escolher o presidente da república, o vice-presidente e os dignos deputados. As eleições da próxima quarta-feira, 24 de agosto de 2022, devem, acima de tudo, defender o interesse nacional. Devem defender as grandes conquistas, como a paz, a reconciliação nacional e a democracia. Caros companheiros, o voto da quarta-feira deve ser, sobretudo, um voto patriótico. Eu voto na continuidade, na estabilidade, para o desenvolvimento do meu e nosso país. Que Deus abençoe o nosso bem comum angolo. Muito obrigado. E a família, e face a isso, né, muita gente veio a público trazer barras, ou atirar barras, né, contra o mesmo. O que não se sabia é que o mesmo era ou é dos serviços secretos. Né, o dito dali veio aqui a público dizer, ele já colabora com a secreta angolana há anos. Não se deixem desviar, até porque o voto dele não nos diz absolutamente nada. Lembremos-nos que, no dia em que foram recebidos pelo João Lourenço na presidência da república, segundo fontes próximas da família, saíram do palácio com os bolsos cheios de dinheiro, casas e carros de luxo. São os traidores da pátria. Estão mais motivados por dinheiro e interesses pessoais quando o povo vive na merda. Recentemente, foi nomeado para exercer o cargo de secretário da embaixada angolana no Senegal, com um pagamento por ter liderado uma campanha que impugnou o Congresso da UNITA. Portanto, o Tom Cangangio é um agente do CINSE dentro da UNITA. Não lhe levam a sério o povo angolano. Quem sofre somos nós, os angolanos. E não ele. Eles estão bem de vida com o dinheiro sujo que recebem do João Lourenço. Receberam também algumas obras do PIN. Por esse motivo, estão a ser obrigados a se posicionar por terem comido no prato da bufaria. É basicamente isso. Mano, só para dizer aqui uma coisa que vocês não sabiam. Todas essas embaixadas que vocês vejam aí fora da Angola, é tudo coisas contra a inteligência. Por isso que você vê, geralmente os embaixadores são generais. Está entendendo? É tudo mamo do sinfo, do secreto. Mamo, é só. Lamento dizer, é isso. E o filho de Savim não passa um instante. É uma lástima, é uma vergonha. Vira público ter que ouvir isso desse senhor. Epa, sinceramente. Não pensam no futuro dos filhos. É esse legado que vocês querem deixar, senhores. Ou você, Tom Cangangio e o Dório. É esse legado que vocês querem deixar. Epa, é lamentável. Se vocês estivessem vivo mesmo, o vosso pai já vos excluiria rapidamente. Ah, por que não voto na continuidade? Que continuidade? Do sofrimento do povo angolano? É sério isso, Tom Cangangio? Dório? É sério isso? É prelamentável. Eu estou aqui na diáspora. Eu estou aqui na diáspora. Por causa de vocês. Está entendendo? Que andaram a vender a pátria. O vosso pai morreu. Foi assassinado por culpa de vocês mesmo. Vocês o traíram. Ainda venham a público trair mais uma vez o vosso pai. É lamentável. E nisso, a UNITA também não deixou barato. Outros filhos de Savime também vieram a público. Mostrar o seu apoio total ao presidente da UNITA, de nome de Alberto Costa Júnior. Vamos lá ouvir. Ok, let's hear it. Começa agora o programa da UNITA. O programa da alternância do poder. O programa da alternância do poder. Voto 3. Voto 3. Voto 3. Voto UNITA. UNITA. Voto Adalberto Costa Júnior. Esta é a história de milhões. Milhões. A história dos bravos. Que mudaram a história da Angola. E de si mesmos. Mulheres. Homens. Mais velhos e jovens. De diferentes províncias. Diferentes aldeias. Cidades. De diferentes regiões. Que... Repetimos. A história dos bravos. O que a história está. E a história da real. A história das roboa. O que é mais velhos? Ou seja... A história das roboa. A história da Alemanha. A história da Alemanha. Não é maravilhoso. A história da Alemanha. A história da Alemanha. Uma coisa que 2. A CIDADE NO BRASIL 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 É PULPA DE VOCÊS QUE O SENHOR MORREU É BASICAMENTE ISSO O VÍDEO DE DEUXO FUE ESSE JÁ SE INSCREVAMOS NO CANAL ATIVA AS NOTIFICAÇÕES PARTILHA O VIDEO COMENTAM PORQUE ISSO É A MENOTÍCIA A NOSSA CAMPANHA PARA APRENDER A FAMÍLIA JLOCO A FAMÍLIA DESS MARIMBONDOS TODOS GANDAR ROUBAR DINHERO PÚBLICO A FAMÍLIA NETO CONTINUA NOSSO CONTESTO PARA PARCERIA DE VALGAÇÃO E DENÚNCIA ESTÁ NA DESCRIÇÃO NOSOS VÍDEO QUE NOS VAS VASAS OPINIONS QUE É MUITO IMPORTANTE É TUMUJETO E TUMULA E ATÉ POSSEMIL VÍDEO MSTV A TV QUE CHEGA AT VOCÊ A TV QUE NÃO VA AJULAR VOCÊ MÁ NIGA